Tem novidade na clube. Agora, além de concorrer a cinquenta mil reais em vale-compras, você tem a opção de pagamento no crediário. Compre seus óculos e pague no crediário multicrédito. Agendamos seu exame de vista com até cinquenta por cento de desconto. Ótica Clube, Ufo Galvão duzentos e dois, Telezap, três meia um três quatro oito meia meia.